O que é um cronograma que funciona? Determinar exatamente o horário e dias que você vai estudar. Seja mais dias, não tem que estudar todo dia? Não, necessariamente, tá? Quando eu falo todos os dias, é uma coisa que tem que ser habitual. Não é que tem que ser todo dia, necessariamente, né? É igual treino, você treina todo dia. Todo dia, exatamente? Não, eu não treino aos domingos, às vezes eu não treino sábado e domingo. Mas todo dia é que tem que ser um hábito na sua vida, né? Quando a gente fala todo dia, pelo menos ali de segunda a sexta. Tem que ser todo dia, sim. Mas você não tem que ficar, meu Deus, eu não posso falhar um dia. Não, gente, calma, relaxa, tá? Não é isso que é o mais importante para você chegar à fluência. É o longo prazo, tá? Sempre determinar o horário e os dias. Então, assim, ah, vou estudar segunda, quarta, sexta e sábado. Segunda, terça, quinta e sexta. Então, ali sempre de quatro a cinco vezes por semana. Sempre coloca um mínimo de quatro vezes na semana. Distribuir as atividades que coloquem em prática todas as habilidades do inglês. Speaking, listening, writing and reading. Especificar a atividade para que seja fácil na hora que você senta para estudar. Você não coloca no seu cronograma estudar, listening, writing and speaking. Não. É onze horas eu tenho uma conversação com fulano e depois eu tenho que escrever um resumo. É isso. Que é o speaking, é o writing. Só uns exemplos que eu dei aqui. Então, nada de colocar coisa muito abstrata no seu cronograma. Tem que estar especificado o que você está fazendo ali. Se não, você dá margem à procrastinação, a fazer depois. Não pode ficar nada muito subjetivo. Porque se não, fica difícil falar. Deixa eu fazer depois. Não pode ficar nada muito abstrata no seu cronograma. Não pode ficar nada muito abstrata no seu cronograma. Não pode ficar nada muito abstrata no seu cronograma. Não pode ficar nada muito abstrata no seu cronograma. Não pode ficar nada mais abstrata no seu cronograma. Não pode ficar nada mais abstrata no seu cronograma. Não pode ficar nada mais abstrata no seu cronograma. Não pode ficar nada mais abstrata no seu cronograma. A CIDADE NO BRASIL